É rumo a Sapucaí! Diferenciadamente falando! Chega chegando, meu impernaúva! Quem tem axé, não pede emprestado! Vem das histórias! Vem das histórias de animar! Faz feitiço no olhar! É o povo a cantar! Preparo o padê! Marafo e Dente! Vambora! Vambora! Vem das histórias de animar! Faz feitiço no olhar! Saia a rota da salmiela! Monta bonita! Cada empresa conquistou! E hoje vai reinar na passarela! Portoado em solo brasileiro! Morre, gira, firma, ponto do terreiro! Venceu demandas! Lembrou potente! Onde? Sobre o clarão do ar! Sobre o clarão do ar! Uma gargalhada! Virna, ponto, risca, ponto! É girar, vai começar! Corre, gira, fogo, gira! É a rua de esquilar! Seu melu no mar, amor! Tiririla vem seu Zé! Deve a rua, vai na frente! Prazer que ela é! Virna, ponto, risca, ponto! É girar, vai começar! Corre, gira, fogo, gira! É a rua de esquilar! Seu melu no mar, amor! Tiririla vem seu Zé! Deve a rua, vai na frente! Prazer que ela é! Opa! Sua rosa me tira de preto! A estrada que cura os sais! Linda rosa que nasce no bico! Não se esqueça de olhar pra trás! A rena, homem, que lá vem mulher! E seja ela o que quiser! Dona de ciência é hora das seduções! A força da entidade! Em mercado de razão! Sua cura! Sua cura! Todo mal consome! Quem tem fé na minha capa me põe! Toca! 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 riktina! Camassou! Gostou das Comissões da Comissão? Yeah! A louca das Comissões de frente? Adorei! Linda! A Dama da Madrugada, Rainha das Encruzilhadas, Senhora da Magia! A mulher que muda o destino de uma corte europeia! Essa história, esse enredo é inspirado em Maria Depadilha! Como eu disse anteriormente, século XIV, teve grande influência junto ao rei Dom Pedro I, o Cruel, rei de Castela, Dom Pedro I de Castela, o Cruel. Na verdade, antes deles se casarem, deles terem um relacionamento, ela, estrategicamente, para fins políticos, arrumou o casamento dele com uma outra mulher. Ele se casou com essa outra mulher, obtiveram o fim político que desejaram e conta a história que, três dias depois, ele largou a mulher e foi viver com ela. Como é que o homem larga a mulher, assim, como é que o homem larga a mulher, né? Como é que pode, né? Paulo! E eu? Eu não largo ninguém, eu não dou sorte, eu sou um pobre coitado. Não, não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já casei cinco vezes, né? O homem só descobre a felicidade depois que casa. Mas aí já é tarde demais. Entendeu? Eu quero ser igual você quando cresceu. Eu terminei o terceiro casamento agora. O casamento é uma delícia, ele começa no beijo e acaba na pessoa limitíssima. Não ri não, porque ele tem um contra-cheque. Império da uva pra você. Império da uva pra você. Império da uva pra você. E ela dizia que ela é. Firmar ponto, risca ponto, a gira vai começar. Barreira com o coxira, que é a rua e destilar. Seu peru no mar amou, tira e me lave seu zé. Pronto a rua vai na frente, dá dizer que ela é. Sou a moça vestida de preto, a estar aqui por aosás. Vem da rosa que base no beco, não se esqueça de olhar. A renda homem! A renda homem que lá vem mulher. E seja ela o que quiser. Olha que imagem linda. Toca, 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 toca. O Império da Uva é o povo a cantar. Preparo o padeiro para viver o laruí, virar em amor. Vem das histórias. Vem das histórias de alemã, da feitiço de olhar. Essa é a roda da salmiela, força bonita que a nobreira conquistou. E hoje vai reitar na passarela, o doado em solo brasileiro. Império da Uva, eu vou chamar a Lacerda, alugiar a Lacerda, para dar a sua primeira impressão do Império da Uva. Bem, eu tenho sempre muita ponderação para falar sobre o enredo que trata de religião. Já que eu tenho um instituto interreligioso, que cuida do respeito à diversidade religiosa. Então, eu sou muito crítica nisso. Por exemplo, teve uma escola que passou, eu ia falar, mas não deu tempo. E eu gostei, foi a... Me fugiu o nome. Porque ela trouxe os orixás todos nos dias. E eu, por exemplo, sou terminantemente contra quando você traz o orixá no... Porque não é a realidade dele. Então, assim, eu preferia cabeçalmente toda a escola, para depois comentar. Porque são entidades, são entidades públicas, são entidades bem conhecidas, mas que tem que ter o respeito pela história deles. Porque eles têm uma história, porque eles são uma entidade que já existiram e que são muito importantes para as pessoas que seguem essa religião. Então, eu li aqui, mas eu queria ver a escola inteira passar primeiro. Paulo, eu entendi você. Você que é primeiro, vê se realmente eles vão passar na risca o que está escrito para você não cometer o erro, de repente, de sentir que é bonito e ver nu, corpos nus, sendo amostras desnecessárias. Ou qualquer coisa que não seja realidade. Por exemplo, eu falei que a roupa do cantor está perfeita, uma roupa de trancar rua perfeita. Ele está perfeito. Então, é uma, é uma, é uma, é algo assim, muito delicado. Mas não somente na religião de matrins africanos, em todas. Então, eu gosto sempre de ver primeiro, é uma homenagem que eles estão fazendo, mas eu sempre gosto de ver primeiro no todo, para depois eu poder me colocar, para que eu não faça uma colocação errada, a respeito disso. Você falou da roupa do cantor, e o mais interessante é que ele está bebendo. É água, mas é uma garrafa como se fosse uma garrafa de cachaça. É água, mas é uma garrafa como se fosse uma garrafa de cachaça. É água, mas é um garrafa como se fosse uma garrafa de cachaça. É água, mas é uma garrafa como se fosse uma garrafa de cachaça. É um desgaste! Sombro, clarão do ar! Firmar ponto, risca ponto, que a gira vai começar Pode estirar com mochila, que a rua destilar Seu pelo do mar, aborra, tira, vem seu zé Vai com a rua, vai na frente, pra dizer que ela é Firmar ponto, risca ponto, que a gira vai começar Pode estirar com mochila, que a rua destilar Seu pelo do mar, aborra, tira, vem seu zé Vai com a rua, vai na frente, pra dizer que ela é Opa! A gira vai na frente, pra dizer que ela é Firmar ponto, risca ponto, que a gira vai começar E da roda que nasce no risco, não se esqueça de olhar A gira, homem, que lá vem mulher E seja ela o que quiser Coragem e sincera das situações A força da ansiedade, libertando o gênero Sou a cura, foi a cura Quando o mal consome, quem tem fé na minha capa Me conhece pelo nome Poco a tabaco, que partilha chegou O quê? Eu vou alcançar, preparei o pate Para me descer Poco a tabaco, que partilha chegou Império da Uva, é o povo a cantar Preparei o pate, maravilha em ter Dar o iê, fina e na pô Vem das histórias, vem das histórias de Alemã É feitiço no olhar, de saia rodada, salvia Nossa bonita, cabra, essa confissão E hoje, de barreira na passarela Fultuada em solo brasileiro Corre, gira, firma, ponto no terreiro Venceu de bandas, quebrou o corrente Faz seu gira, vai entender Sobre o clarão do luar Com uma cargalhada e boa Firma, ponto, risca, ponto A gira vai começar Corre, gira, fogo, gira É a rua de esquilar Seu belo, mara, amor Tira e lá vem seu zé Tranca, boa, vai na frente Pra dizer quem ela é Firma, ponto, risca, ponto A gira vai começar Corre, gira, fogo, gira É a rua de esquilar Sobre o luar, mara, amor Tira e lá vem seu zé Tranca, boa, vai na frente Pra dizer quem ela é Opa! Com uma nossa vestida de pedro A estrada que cura os ás Desde a roda que nasce no beco Não se esqueça de orar Arreta o homem Arreta o homem Que lá vem por ela E seja ela o que quiser Dona de sincera É hora das ilusões As moças da entidade Revertando o gira Sua cura! Sou eu a cura Quando um mal poço sorri Quem tem fé na minha capa Me conhece Toca, 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 toca O que? O que? O que? Eu vou no acampar Prepare o padê Para me descer Laroyê Vida e na mojba Toca, o atamago Que faz vida, chego Inferno da uva Acabou pra cantar Prepare o padê Para me descer Laroyê Vida e na mojba Vem das histórias Vem das histórias de Alema As feitiço, anona Não sai a roca, não sai o fiela Moça bonita, calobreza São que sou E hoje Onde vai renar na passarela Portoado em solo brasileiro Corre, tira, firma, ponto Com o terreiro Venceu de Mardas Quebrou corrente Vai ser o cheiro Onde, gente? Sobre o carão do ar Com a gargalhada E voa Firma, ponto Escaponto As viradas vão começar Corre, tira, corpo, tira É a rua, deixe lá Seu belo no mar, abou Tiririla, vem seu zé Pra patroa vai na frente Pra dizer quem ela é Firma, ponto Escaponto A vida vai começar Corre, tira, corpo, tira É a rua, deixe lá Seu belo no mar, abou Tiririla, vem seu zé Pra patroa vai na frente Carre, tira, vem seu belo no mar Com a força vestida de preto A história que cura os águas E na roda que nasce o vivo Não se esqueça de olhar É a rua, vem seu belo no mar E seja ela o que quiser Toma a licença e a hora das seduções A força da entidade Limitando gerações Corre, cura Quando o mal consome Quem tem fé na minha capa me conhece Está aparecendo pra gente nesse momento Destaque de chão Verônica Lima Rainha da escola Rainha de todas as giras Logo após A primeira alegoria O castelo de Maria Padilha E Dom Pedro I de Castela Criador Clébio de Freitas Essa alegoria representa o castelo Onde Maria Padilha morou Ela que foi esposa e amante De Dom Pedro I de Castela E nessa alegoria Teremos as rosas vermelhas Em seus jardins Como forma de demonstração Que ali naquele castelo Com torres exuberantes Era morada de Padilha E do rei Pedro I de Castela Opa! 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 Para o desejo, laruíe, inaí na rua Toca! Toca da parte que o padrinho já chegou O que? Na rua, na rua, na rua, pra cantar Prevai o padê, para o desejo, laruíe, inaí na rua Vem das histórias! Vem das histórias de alemão Com oitinho, surolha, saia rodada, salve e ela Força bonita que a nobreza conquistou E hoje vai reinar da passarela Montoada em solo brasileiro Corre gira, firma, ponto no terreiro Venceu demandas, quebrou corrente Vai ser o chinilão de ar, pertenço Sobre o clarão do luar Uma gargalhada ecoa Firma, ponto, risca, ponto A gira vai começar Corre gira, ponto, gira É a rua desfilar É o belo do mar, amor Tiririla, vença o zé Trava a rua, vai na frente Traze, sei que ela Irma, ponto, risca, ponto É girar, vai começar Corre gira, ponto, gira É a rua desfilar É o belo do mar, amor Tiririla, vença o zé Trava a rua, vai na frente Traze, sei que ela É a rua desfilar de preto A estrada que cura os águia E da roda que nasce no dedo Não se esqueça de olhar É da honra É da honra Que lá tem mulher E seja ela o que quiser Dona disse senhora da sedução A força da entidade A fantasia dessa musa com penas São penas artificiais Mas que dão movimento Na evolução dela Aqui na Intendente Magalhães Preparam o pardês Para o dedê Laroyê Inaí Toca! Toca o atamante Que partilha chegou Império da uva É o povo a cantar Preparam o pardês Para o dedê Laroyê Inaí Lendas histórias Lendas histórias de Aleima Sátia tesoura Desai a roda da salbiela Nossa bonita Brilhante interpretação do brincante Com vermelho e preto do catice Na segunda alegoria Povo de rua Os espíritos dos malandros E prostitutas Personagens em que vida Teriam ocupado Espaços socialmente marginalizados Povo de rua Que alegoria E essa fantasia aí das rosas Trazendo toda a feminilidade Cor de rosa Flores Luzes E a movimentação Dos quadris femininos Num enredo Que eleva o feminino E fala da força das mulheres Que eleva o feminino E o povo é cantar Prepare um pardê Para a vida e ver Laroyê Inaí Na ponte Morro a tabaco Que partilha chegou Império da uva É o povo a cantar Prepare um pardê Para a vida e ver Laroyê Inaí Lendas histórias Vendas histórias de Aleima Da feitiço No olhar E sai a roda da salmiela Moça bonita Que é uma breza Que só que estou Na luz de varia Na passarela Porto nada Em solo brasileiro Corrigir a ver E lá vem a bateria A bateria abre um clarão Aí depois da Das cores intensas Femininas E agora a musa da bateria A rainha Gisele Araújo Mas quando a bateria Se aproxima Aqui da cabine É outro patamar Opa Ô Paulo Essas penas aí São naturais ou não Da rainha de bateria Não Já nem se usa mais Tá Nem é correto Utilizar isso Tiveram vários movimentos Que surgiram no início Nos anos 90 Para impedir Que sacrificassem animais Em direitimento Do carnaval Ou de qualquer outra Vaidade E a bateria vem aí E são os Ogãs A palavra Ogã vem do Iorubá E significa Senhor da minha casa Vem da história Vem da história Vem da história De alemão Da gente Surdoriar Sai a rota da salmiela Força bonita Que a nobreza conquistou De hoje Vem da passarela Voltou a água Em solo brasileiro Corre e gira Viva Porto no terreiro Venceu demandas Quebrou correntes Faz seus giros Esse passeio da câmera Entre os naipes de bateria Maravilhoso, né? Eu adoro a bateria Eu adoro quando a bateria É visitada pelo câmera Porque a gente pode ver Integrantes que geralmente Às vezes nem aparecem E que contribuem muito Para esse desfile Tira e lá vem seu Zé Entrando na rua Vai na frente Pra dizer que é Opa! Com a nossa vestida de preto A estrada que cura os as Vem da roda que nasce no peito Não se esqueça de olhar pra Retome! Que lá vem mulher E seja ela o que quiser Dona a descerra das seduções A força da entidade Vem ver pra no cheiro Sonho a cura! Sonho a cura! Olha o álcool sobre Quem tem fé na minha capa Me conhece o teu nome Só com a tapar Que partilha chegou Império da uva É boa pra cantar Prepare o valer Maravilhoso, né? Laroiê, que vai ir Toca, 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 toca Que partilha chegou Império da uva É boa pra cantar Prepare o valer Maravilhoso, né? Laroiê, que vai ir na rua Olha que bem Repançoajamiento Capete e sonora Estar da soldiela Força bonita Camarotea E a bateria traz também aqui, no meio dela, a tabaques. Trazendo a tabaques justamente para ajudar nesse ritmo do enredo. E a bateria traz também para ajudar nesse ritmo do enredo. Música Ala, os patuais de Maria Padilha. Música Segundo casal de mestre de sala e porta-bandeira, Ricardinho e Maria Santos. Vencendo demanda é o nome da fantasia deles. Música 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 Velha guarda, os guardiões, a força de segurança do mundo extrafísico. Música Música A arte de compor e cantar. Música 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 E homenagem Música Agora vamos até a dispersão do Império da Uva. Música 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 Vai se ligar, vai conversar Vai se ligar com o Chico É a rua que estilaram Deu meu lugar a pouco Tira a missão zero É uma boa, vai na frente Vai ser o que é